Cintura de Mola, o pancadão da Bahia. Cintura de Mola 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 Para te dizer que hoje eu resolvi lutar por nós dois Mas não te encontrei aonde você quer viver E você foi e nem me disse a quem Meu peito, ai, sabe que te perdeu Sei que a culpada fui eu E você foi e nem me disse a quem Meu peito, ai, sabe que te perdeu Sei que a culpada fui eu E você foi e nem me disse a quem Meu peito, ai, sabe que te perdeu Sei que a culpada fui eu Rala coxa, rala coxa, rala coxa Morena dançou, Lorena dançou No Lampadão, rala 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 Morena dançou, Rui Vinha gostou No Lampadão, rala 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 coxa, rala coxa, rala coxa Rala, rala, rala Rala coxa, rala coxa Rala, joga metal e vai que as meninas quer dançar Chama, 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 chama Chama, chama, chama Vai, vai minha cia, vai Pode chegar, pode chegar Eita, desvotei Ao vivo pra vocês Morena dançou Vai, relativo O Lampadão, rala rala Olha Alvinha jogou Ela gostou Do lampadão Quero ver O rala, rala, rala Rala coche Rala coche Rala coche Rala, rala, rala Rala coche Rala coche Rala coche Metaleira Rala coche Repressão, meu pai Doria, calo, gril, tá aí hoje, cadê a Dora? Bora, Doria! Patro, Dora, tá aí hoje Bora, Sil Assim, ó Ralacos Eu vou trazer aqui ele que sabe dançar o Ralacos Chega aqui, chega aqui Ralá, ralá, ralá Vai ficar bonito Prepara aí, prepara Mulherada, prepara que vai chegar o viado da banda Na pressão agora Ó, devagarinho, primeiro, devagarinho Ensina nas meninas As meninas, tudo ali embaixo, ó Levanta a voz, menino, aí Tá bonito, tá bonito, tô gostando, tô gostando Ele vai ensinar como é, ó Devagarinho, devagarinho, primeiro, vai, comigo Vai! Ralacosha 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 Ralando Ralá, ralá, ralando Ralandre Ralacosha 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 Ralando Ralá, ralá, ralando Agora, tecladeiro, bota a pressão, bota a pressão Vai chegar o viado Viado Eu vou chamar de lá Fica de lá que eu vou chamar, viu Diretamente nos Estados Unidos O viado mais bonito da banda Chegando ele Vai! Ralacosha 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 Ralando Ralá, ralá, ralá Ralacosha Vai! Ralá Preparo a metaleira que dá-me foguete Ralacosha Chama O pancadão Trabalho Oh, que mandei Ralacosha 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 Quem gostou faz barulho aí que eu quero ouvir Aê He, 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 he Chama no piseiro Ó, o piseiro dovinho Mais uma vez Rigue-tigue-tá Vai! Vai! É sucesso Fora minha banda É diferente o jeitinho dela Eu fiquei louco pela cor do seu batom Aça amarela, bota-se do efe em vela Raiando um pedaço, a vaqueira sentaçã É diferente o jeitinho dela Eu fiquei louco pela cor do seu batom Aça amarela, bota-se do efe em vela Raiando um pedaço, a vaqueira sentaçã Ela bota a dança e chama o piseirinho Fechando a roça, ela chega no vacio Bota a dança e chama o piseirinho Fechando a roça, ela chega no vacio Olha a vaqueira estourada E ela é a dona do gado E no piseiro com ostentação E me deixou apaixonada Olha a vaqueira estourada E me deixou E no piseiro com ostentação Olha a vaqueira apaixonada Cintura de bola Raiando um pedaço, a vaqueira sentaçã É diferente o jeitinho dela Eu fiquei louco pela cor do seu batom Aça amarela, bota-se do efe em vela Raiando um pedaço, quero ver o gado Ela bota a dança e chama o piseirinho Fechando a roça, ela chega no vacio Bota a dança e chama o piseirinho Fechando a roça, ela chega no vacio Olha a vaqueira estourada E ela é a dona do gado E no piseiro com ostentação E me deixou apaixonada Olha a vaqueira estourada E ela é a dona do gado E no piseiro com ostentação E me deixou apaixonada Coraçãozinho pra vocês Chama no piseiro Meu amigo de um senhor Jesse Leves Tô em bota Vai tudo bem Ao vivo Bora Ela bota a dança e chama o piseirinho Fechando a roça, ela chega no vacio Bota a dança e chama o piseirinho Fechando a roça, ela chega no vacio Olha a vaqueira estourada E ela é a dona do gado E no piseiro com ostentação E me deixou apaixonada Olha a vaqueira estourada E ela é a dona do gado E no piseiro com ostentação E me deixou apaixonada Mais uma vez vai Olha a vaqueira estourada E ela é a dona do gado E no piseiro, você passou e me deixou mais um ano Olha a danada, estourada, dona do gado E no piseiro, mais uma minha banda, chama na pressão Cintura de bola, o pancadão da marinha Mas se sentir falta de mim, você sabe onde me encontra Tô com o carro parado de frente àquele bar Tomando campara e eu tô na zoeira E se sentir falta de mim, vem aqui tomar uma Mas eu tô naquele bar que a gente se conheceu Venha logo que o litro tá na mesa Cintura de bola, o pancadão da marinha E esse bar é bom demais O dono do bar é legal demais E esse bar vive lotado de mulher É bom demais o bar do seu lugar E esse bar é bom demais O dono do bar é legal demais E esse bar vive lotado de mulher É bom demais o bar do seu lugar E é por isso que eu tô aqui de novo Tomando cachaça, eu tô no meio do povo Eu tô aqui esperando o Fabiana Comendo churrasco e tomando branco E no whisky eu tô aqui de novo Tomando campada, eu tô no meio do povo Eu tô aqui esperando uma samara Comendo churrasco e tomando branco E se sentir falta de mim Você sabe onde me encontrar Tô com o carro parado de frente àquele bar Tomando cachaça, eu tô na zoeira E se sentir falta de mim Vem aqui tomar uma, mas eu tô naquele bar Que a gente se conheceu Venha logo e o Vitão tá na vida Joga pra cima! Cintura de bola O Pancadão da Bahia Ô, porrazão! Bora! Lindo Barqueve, Brasília E se sentir falta de mim Você sabe onde me encontrar Tô com o carro parado de frente àquele bar Tomando campada, eu tô na zoeira E se sentir falta de mim Vem aqui tomar uma, mas eu tô naquele bar Que a gente se conheceu Venha logo e o Vitão Chama minha banda! Me liga, diz que ainda me ama Não aguento mais Tanta solidão, porrazão! Tanta solidão, porrazão! Tanta solidão, porrazão! Quando se foi, levou a minha paz Por que não volta atrás? Oh, meu amor! Me liga, diz que ainda me ama Eu não aguento mais Tanta solidão, porrazão! Quando se foi, levou a minha paz Por que, por que não volta atrás? Oh, meu amor! Oh, meu amor! Como no filme triste, chorei Lendo a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu quem perdi Como no filme triste, chorei Lendo a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu quem perdi Mas fui eu quem perdi Cintura de bola O pancadão da Bahia Língua e sombora da percussão Delícia teclas Demisão da guitarra Danada nos fãs Bora, Gaia! Tentão Me liga, diz que ainda me ama Eu não aguento mais Não aguento mais Não aguento mais Tanta solidão, porrazão! Quando se foi, levou a minha paz Por que não volta atrás? Oh, meu amor! Tentão Tentão Me liga, diz que ainda me ama Eu não aguento mais Tanta solidão, porrazão! Quando se foi, levou a minha paz Por que? Por que não volta atrás? Oh, meu amor! Oh, oh! Como no filme triste, chorei Lendo a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu quem? Como no filme triste, chorei Lendo a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu quem? Imagina! Como no filme triste, chorei Lendo a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu quem? Perdi Como no filme triste, chorei Como no filme triste, chorei Lendo a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu quem? Vai! 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 Joga no pincel! Tenta! Tô chamei agora pra dançar comigo Linguição moda! Vai! 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 Me dá bem! Assim ó Olha que hoje eu tô na vibe pra curtir no paredão Oi, já chamei a zaqueira, não já tem medo de pressão Grave de delícia, o linguiça tá na mesa Pode estourar o grave que eu já não vou dar moleza Menina, se prepara porque a baiana quer ver DJ só pesco o grave Vou mandar descer, desce, desce Com o arco na mão e sobe, 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 sobe Eu disse desce, desce, desce Que hoje eu tô no clima e sobe, e sobe E o linguiça vai, desce, desce Sobe, 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 sobe Sobe no paredão, desce, desce, desce Que hoje eu tô no clima e sobe, e sobe E o linguiça vai, desce, desce Ciccule, o pancadão da Maria Vai, vai, chama no pise Vai, 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 vai... Já chamei as raqueiras, hoje eu tenho medo de pressão Grave de delícia, a cachaça tá na mesa Pode estourar o grave que eu já não vou dar moleza Galera, se prepara porque a baiana quer ver DJ só pesco o texto grave É pra descer, desce, desce Coloca a mão na mão, sobe, 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 sobe Sobe no paredão Desce, 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 desce Que hoje eu tô no clima e sobe, sobe Com o líquido de pica, desce, desce Sobe no paredão Desce, desce, desce Que hoje eu tô no clima e sobe, sobe Com o líquido de pica, desce, desce Segura de bola, o Pancadão da Bahia Bora, 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 cinturinha O nome dele é Calumbririnho Minha amigadorinha Bonacinho Muito obrigado pela presença, meus amores Desce, 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 desce Com o cotona, é uma largada, é Só vira o paredão Desce, 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 desce Que hoje eu tô no clima e sobe, sobe Que o líquido de pica, desce, desce Sobe, 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 sobe Desce, desce, desce Que hoje eu tô no clima e sobe, sobe E o líquido de pica, desce, desce Vai, vai, chama, chama, chama Maiana, vem chegando aí Chegou a pita Aí eu vou, aí mamãe Chegou, chegou, chegou De jeito que eu gosto Chegou, chegou Chama Vai, é, dá um pouquinho por mim lá atrás Chama Demisão Vai, eu me rendo Bora Olha, domingo eu fui cantar Lá no cabaré Tinha mulher até do lado de fora Domingo eu fui cantar Lá no cabaré Tinha mulher até do lado de fora Os homens muito doidos Sem saber o que fazer A mulher não vai gritar Segura, eu quero ver Segura, eu quero ver Segura, eu quero ver A nova pisadinha que eu fiz Pra nós mexer Cintura, eu quero ver Tá bonitinho demais Esse balé Vou sair até na frente, ó E olha, ó Olha a cintura, eu quero ver Cintura, eu quero ver A nova pisadinha que você fez Pra nós mexer Cintura, eu quero ver Cintura, eu quero ver A nova pisadinha Cintura Chama O, um cadrão da bairra Cara, eu fiz erro, papai O nome dele é Reginaldo Matos Para o Reginaldo Pode ligar pro Reginaldo Que ele atende lá, viu Só depois da meidinha O negão dorme até meidinha Olha, domingo eu fui cantar Lá no cabaré Tinha mulher até do lado de fora Domingo eu fui cantar Lá no cabaré Tinha mulher até do lado de fora Os homens muito doidos Sem saber o que fazer A mulher não vai gritar Cintura, eu quero ver Cintura, eu quero ver Cintura, eu quero ver A nova pisadinha se fez Pra nós mexer Cintura, eu quero ver Cintura, eu quero ver A nova pisadinha se fez Pra nós ver Olha, bai, eu não quero ver A nova pisadinha se fez Pra nós mexer Cintura, eu quero ver Cintura, eu quero ver Cintura, eu quero ver A nova pisadinha se fez Cintura, eu quero ver A nova pisadinha se fez Cintura, eu não quero ver Cintura, eu quero ver Cintura, eu quero ver Cintura, eu quero ver Vem me ajudar a cantar essa música É do gênero e vamos porra sem preconceito Eu vou deixar essa mulher e vou morar no brega Eu vou deixar essa bandida e vou morar no brega Eu vou deixar essa olhando e vou morar no brega Eu vou deixar essa mulher e vou morar no brega Eu vou morar no brega, eu vou morar no brega É mulher pra mim, tem que ser bem safadinha Tem que ser bem cheirosinha, que sabe fazer amor Na hora do beibão, jura que me amarra as garrupa E quebra a cama, mordendo no corpo Se é mulher pra mim, é bem safadinha E é bem cheirosinha, cheirosamente Na hora do beibão, jura que me amarra as garrupa E quebra a cama, mordendo no corpo Tem que fazer do jeito que eu fizer Tem que mexer do jeito que eu mandar Se não souber, jura que sabe Já deu pros meninos Já deu pra todo mundo Tem que fazer do jeito que eu quiser Tem que mexer do jeito que eu mandar Se não souber, jura que o pau quebra eu largo Eu quero ouvir você Eu vou deixar essa mulher e vou morar no brega Eu vou morar no brega Eu vou morar, morar no brega Eu vou deixar essa baiana e vou morar no brega Não! Vou não? Não! Eu vou deixar essa mulher e vou morar no brega Eu vou morar no brega Eu vou morar no brega Eu vou morar no brega Tem que fazer do jeito que eu fizer Tem que mexer do jeito que eu botar Se não soube, já sabe que o pó quer Tá adorando Tem que fazer do jeito que eu fizer Tem que mexer do jeito que eu botar Se não soube, já sabe que o pó quer Não larga, não larga essa mulher Eu vou deixar essa mulher e vou morar no brega Eu vou morar no brega Vou deixar essa bandida e vou morar no brega Eu vou morar no brega Olha que eu larga essa mulher e vou morar no brega Eu 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 vou morar no brega Se não soube, já sabe que o pó quer Ah menino, vai Vai Renata, vai Tem que fazer do jeito que eu quiser Tem que mexer do jeito que eu mandar Eita porra Eu gostei do mexido, hein? Gostei também Mais uma vez, mais uma vez, vai Mais uma vez, vai Mexer igual o mexer no cuscuz Tem que fazer do jeito que eu fizer Tem que mexer do jeito que eu mandar Joga na cara que ele gosta Ele adora Esfrega Chama, vai Esfrega Tem que fazer do jeito que eu fizer Tem que mexer do jeito que eu mandar Se não soube, já sabe que o pó quebra Eu largo, logo essa bandida e vou Eu vou deixando essa mulher e vou morar no brega Eu vou morar no brega Eu vou morar no brega Eu vou deixar essa mulher e vou morar Por isso que eu gosto de gravar ao vivo Eu vou morar no brega Eu vou morar no brega Eu vou deixar essa mulher e vou morar no brega Dá-lhe doido Faz uma delícia Eu vou deixar essa mulher e vou morar no brega Eu vou morar no brega Eu vou morar no brega Tá vivo! Vamos no piso, hein? Ei, acabou! Cicula de bola Eu te avisei, se tu fosse não ia ter volta não Foi por sua conta em risco, deixou de sobreavisa o teu coração Tu não vou ter fé no que eu te falei, duvidou que eu ia superar Aguarda a notificação que vai chegar, tu vai ver o que eu vou publicar Um beijo que era teu, vou beijar em outra boca Vou postar no stories e marcar o teu arroba Agora quero ver, duvidar que superei Vamos ver viralizando a dancinha até machucar Um beijo que era teu, vou beijar em outra boca Vou postar no stories e marcar o teu arroba Agora quero ver, duvidar que superei Vamos ver viralizando a dancinha até machucar Se tu é viola, o pancadão da Bahia Eu te avisei, se tu fosse não ia ter volta não Foi por sua conta em risco, deixou de sobreavisa o teu coração Tu não vou ter fé no que eu te falei, duvidou que eu ia superar Aguarda a notificação que vai chegar, tu vai ver o que eu vou publicar Um beijo que era teu, vou beijar em outra boca Vou postar no stories e marcar o teu arroba Agora quero ver, duvidar que superei Vamos ver viralizando a dancinha até machucar Um beijo que era teu, vou beijar em outra boca Vou postar no stories e marcar o teu arroba Agora eu quero ver, duvidar que superei Vamos ver viralizando a dancinha até machucar Um beijo que era teu, vou beijar em outra boca Vou postar no stories e marcar o teu arroba Agora quero ver, duvidar que superei Vamos ver viralizando a dancinha até machucar Um beijo que era teu, vou beijar em outra boca Vou postar no stories e marcar o teu arroba Agora quero ver, duvidar que superei Vamos ver viralizando a dancinha até machucar Amor, me envolve no seu cobertor Eu tô sentindo um frio, amor Me envolve no seu cobertor Chama Luizê! Se tu é de volta, o punk é tanto da mãe Olha meu cabo já secou O whisky acabou e meu canção me expulsou Só me restou um posto Quero ver, duvidar que superei Eu vou beber mais uma rádio Eu vou beber mais uma rádio Eu vou, eu vou Amor, me envolve no seu cobertor Eu tô sentindo um frio, amor Me envolve no seu cobertor Amor, me envolve no seu cobertor Eu tô comenta Eu tô comenta Eu tô comenta Eu tô comenta Trave de piseiro Chama minha banda Chama minha banda Chama minha banda Chama meu piseiro, minha banda O nome dela é cantado no sax, hein? Oh, pressão Amor, me envolve no seu cobertor Amor, eu tô sentindo um frio, amor Me envolve no seu cobertor Amor, me envolve no seu cobertor Eu tô sentindo um frio Mais uma delícia que é ao vivo Chama meu piseiro Se eu não fizer, tu chora agora, miséria Eu vendo minhas duas cabeças de galinha que tem em casa É ao vivo Delícia Vai, vai, vai Chugir É coração Cintura de bola O pancadão da Bahia É amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor Se a boca que falou de amor fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vindo E apesar de nós comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, cê segue certo Eu quero ouvir A maior saudade de todos os tempos Só isso A maior saudade de os tempos Chugir 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 Cintura de bola O pancadão da Bahia Põe 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 Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Põe Põe E tem começo que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega a chamar o eterno nome que chamou de amor Se a boca que falou te ama, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não me ligou E apesar de não te conviver com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você lhe o foda-se, cê segue sempre A maior saudade de tu, dos tempos Apenas isso, viu? A maior saudade de todos os tempos Porta na pressão, ei! Vai, vai! Madra! Sintura de bola com o caderno da maioria E apesar de não te conviver com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer a cana que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, cê segue sempre Quero ouvir a maior saudade de todos os tempos Quero ouvir a maior saudade de todos os tempos Bota na pressão, ei! Vai, vai! A maior de todos os tempos A maior de todos os tempos A bagaceira me pegou de jeito Não me pergunte para onde eu vou O meu estado é sem direção O meu estado civil é galapirador A mulherada tá desesperada Querendo só ter minha localização Vou falar a verdade, não fica assustada É que o pai tá onde que segura a mão Eu tô morando no boteco agarrado No desmantelo, se tiver mulher bonita Arruma que o pai tá solteiro Morando no boteco agarrado No desmantelo, se tiver mulher bonita Eu tô morando no boteco agarrado No desmantelo, se tiver mulher bonita Arruma que o pai tá solteiro Morando no boteco agarrado No desmantelo, se tiver mulher bonita Arruma que o pai tá solteiro A bagaceira me pegou de jeito Não me pergunte para onde eu vou O meu estado é sem direção O meu estado civil é galapirador O meu estado civil é galapirador A mulherada tá desesperada Querendo só ter minha localização Vou falar a verdade, não fica assustada É que o pai tá onde que segura a mão Eu tô morando no boteco agarrado No desmantelo, se tiver mulher bonita Arruma que o pai tá solteiro Morando no boteco agarrado No desmantelo, se tiver mulher bonita Eu tô morando no boteco agarrado No desmantelo, se tiver mulher bonita Arruma que o pai tá solteiro Morando no boteco agarrado No desmantelo, se tiver mulher bonita Arruma que o pai tá solteiro Cintura de bola O pancadão da bagaceira Eita negócio bombaiana Chegou hein Bota batona Eita negócio É assim Eu tô morando no boteco agarrado No desmantelo, se tiver mulher bonita Arruma que o pai tá solteiro Morando no boteco agarrado No desmantelo, se tiver mulher bonita Arruma que o pai tá Eu tô morando no boteco agarrado No desmantelo, se tiver mulher bonita Arruma que o pai tá solteiro Morando no boteco agarrado No desmantelo, se tiver mulher bonita Arruma que o pai tá Cintura de Mola, o Pancadão da Bahia Baiana, você botou furanói O nome dela é jornal do sol Que sabe bem? A menina duvidou Menina brava no chão ou ela nas festas Ela duvidou, vai aguentar a pressa Marquinhos é muito doido com ela, nigga A neguinha provocando, chamou ele pra você Balançando a boninha, não vai se animar Vem se animar, não vai se animar Cacete leva, não vai lançar da Bahia As menina diz que o véio não aguenta Doitada dela diz que o véio não aguenta Minha mão da chão, chão As menina diz que o véio não aguenta Menina duvidou, cacete leva Doitada dela diz que o véio não aguenta As menina diz que o véio não aguenta Doitada dela diz que o véio não aguenta As menina diz que o véio não aguenta Doitada dela diz que o véio não aguenta Vai, vai, vai Vai, vai Cintura de bola O pancadão da Bahia Joga, vim Vai dar teu cordão de raio, galera Pera aí, pere, pere Chama aí Pere Pense as menina diz que o véio não aguenta Prazer do leite, tu vai, é o leite Ó o leite, ó o leite Vixe, Maria Fogo mais caro, né Manda o Rui abrir lá pra nós, vai Abre aqui pra nós, amanhã, vai Quem tá patrocinando é Dorinha Dona Dora hoje tá muito explorada Menina duvidou Eu disse, ah, as meninas diz que o véio não aguenta Coitada dela diz que o véio não aguenta A todos meus amigos cintureiros Cintureiros da R Obrigado, gente Chama! Cintura de bola O pancadão da Bahia Bora, leva Toda a galera dos cintureiros marcando presença Pode ligar pro Reginaldo Produções Leva esse show pra sua cidade Vai, vai Se tiver dor de tipe-tube Obrigado, obrigado Cintura de bola O pancadão da Bahia Quem gostou faz barulho aí Agradecendo a nossa banda Língua e São Modas Delícia Teclas Temizão na Guitarra Rafa Desce Renata Desce Stephanie Loiro Cabelo de Fogo Charlez Caroline Danada Menino Lindo Essa banda é a pintura de Cintura de bola O pancadão da Bahia Cintura de bola Bela Rafa Arrata Semana Ev функção Cintura de bola Creator Mulho out Bela Inga survey Cintura de bola Play tatsächlich Estar Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.